já recebendo o nosso entrevistado da Secretaria de Cultura, Eduardo Rodrigues, que é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Indaiatuba, só explicando aí para quem está com a gente pela internet, pelo Facebook e também pelo YouTube, ele está usando máscara porque está no seu local de trabalho com outras pessoas, então, seguindo as recomendações, utilizando a máscara para a proteção dele e também das outras pessoas que trabalham no mesmo local. Bom dia, Eduardo. Olá, Josi, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Eduardo, é um prazer receber você aqui para falar mais de cultura, fica à vontade, pode continuar aí a sua fala, desculpa por te interromper. O prazer é todo meu, todo o nosso aqui da Secretaria, agradecendo a oportunidade de estar presente aqui, divulgando alguns editais que o Estado abriu para toda a classe artística tão desprivilegiada nesse momento, que com a pandemia os artistas acabaram sendo os maiores prejudicados. Foram os primeiros a parar e vão ser, com certeza, os últimos a retornarem. É uma situação bem difícil essa questão da cultura, da arte de uma forma geral durante essa pandemia. E o que você traz de novidade? Tem novos editais aí do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cultura? Quais são esses editais? Ó, falando um pouco mais agora do Estado, né, que tem prazo para terminar agora dia 31 de maio, tá? O Estado abriu uma página, né, pra vocês entrarem no site lá, Juntos pela Cultura, e onde ele abriu várias chamadas, tanto para artistas, como para organizações, ou para municípios. A do município, nós vamos fazer a nossa parte, né, nós vamos se inscrever para o Virada SP, por Circuito SP, por Tradição, para o Revelando, Programa de Capacitação, Programa de Mais Gestão e Artes Urbanas. Esse é o município que vai fazer, então, a gente já vai fazer a nossa parte aqui, e vai ter a participação dos artistas locais. Para os artistas, foram abertos o concurso de Viola Caipira, do Revelando SP, concurso de Batalha de Rima, de São Paulo, concurso de Piano Guilmar Novaes, e o Festival de Circo Online, de São Paulo. Então, você acessando a página Juntos pela Cultura, você vai ter essa página, tudo, você pode entrar em cada edital e saber também como participar. Existe também a chamada para organizações, que é o Mais Orgulho SP, que é uma novidade. Tanto o Mais Orgulho SP, como o Festival de Artes Urbanas, é uma novidade para a gente, esse ano o Estado inseriu isso daí. Além disso, o que vale mais para os artistas também, são os PROACs editais que eles abriram. Nós temos PROAC direto e PROAC editais. São mais de 38 editais abertos, que vai contemplar mais diversas áreas, teatro, música, dança, audiovisual, literatura, circo, cultura popular, artes clássicas, é tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, cada edital tem sua peculiaridade, então o interessante seria que cada um que puder tiver a oportunidade de entrar, ver a sua área específica e ver quais são as necessidades básicas para cada edital. Existem editais, PROAC e SMS, e aí tem PROAC direto, que não precisa estar convendo com firma ou qualquer coisa nesse sentido. Além disso, a Secretaria de Cultura também está promovendo vários eventos aqui. Já acabamos o Maio Musical, que já está no ar. Já fizemos um show de mágico agora, que deve vir no começo de junho. Encerrou-se agora o Pocket Cultural, as inscrições, e a gente vai logo, logo deve estar divulgando. E para o mês de junho, a gente vai abrir novos editais, como para o Mundo Festival Mental, Festival de Rock, Salão de Artes. Então, tudo que a Secretaria tem de programação, que é possível se fazer online, a gente vai fazer o máximo para ajudar os artistas locais aqui da nossa cidade. Eduardo, ainda falando de Juntos pela Cultura, vai ser cachê, competição, como é que vai funcionar? Não, então, cada edital, como eu disse, tem sua peculiaridade. Então, eles contemplam lá. Se você abrir lá, tem edital que vai receber 100 mil reais. Vão contemplar 20 artistas, por exemplo. Então, cada artista vai ter contemplação de 5 mil reais. Então, cada edital tem um valor específico e uma quantidade que eles estão abrindo para cada edital. Então, se eu for falar de todos aqui, fica mais complicado. Por exemplo, vamos falar assim, um concurso de festival de circo. Serão 200 espetáculos com apresentações e números circenses de artistas, grupos e companhias. Então, são 200 espetáculos. Aí, cada espetáculo vai ter seu valor. Por exemplo, revelando viola caipira, são 50 violeiros que serão selecionados no estado inteiro. No concurso de batalha de rima, são 32. Já o PROAC, editais, já tem também essa diferença. Cada tipo de edital tem um valor que eu acho que vale a pena cada um tentar entrar. E aí, o que vale também deixar bem claro aqui para o pessoal, amanhã, no dia 27, às 11 horas, vai ter um webinar, com a abertura do Sérgio Sala e Itão, que é o secretário de Cultura e Economia e Criatividade do Estado de São Paulo. É onde eles vão estar explicando tudo em detalhes, cada PROAC edital, PROAC Lab. Está aí no dia 28, vai ter uma discussão em gerais, eles vão falar sobre as participações e o Tira Dúvidas. Então, quem tiver a oportunidade, é só entrar no webinar do Juntos pela Cultura, PROAC direto. Você digitou lá no Google, PROAC SP, já vai aparecer a parte que você vai ter condição de ver. Na dúvida, a Secretaria de Cultura também está à disposição aqui, através do telefone 3875-6144 ou 3894-1867. Pode falar direto com a gente aqui, a Nina tem um canal aberto para receber vocês aí diretamente. Eu já entrei aqui, acessei o site, Juntos pela Cultura, ele vai e segue para Amigos da Arte, os editais estão lá para os artistas se inscreverem, lerem primeiro o edital, e depois se inscrever naquele que for a sua área. Pode falar, Eduardo. Na área do PROAC, que é mais individual para a pessoa, é o www.proac.sp.gov.br. Então, existem duas linhas aí, né? Tem o Juntos pela Cultura, que são essas chamadas editais que também tem aqui, que também servem para todo mundo, e também tem os mais específicos, que é individual para cada um, que são do PROAC SP. Então, proac.sp.gov.br, são os 38 editais que eu falei aqui, que estão abertos. Eduardo, aproveitar a sua participação aqui, e falar do Maio Musical Online. Dia 30, né? Tem o encerramento? Isso. Com a participação da Orquestra Sinfônica e do Zeca Baleiro. Exatamente. O espetáculo já foi gravado, né? Cada um gravou de forma online, né? Como a orquestra vem fazendo há muito tempo, né? E a gente vai estar disponibilizando esse vídeo para gravação, que é uma produção independente, né? Não é a Secretaria de Cultura que fez esse evento. É um evento de participação e realização da Orquestra Sinfônica em Dayatuba, né? Da Moji. E eles têm autonomia, eles recebem subvenção social, e eles têm uma meta para construir um plano de trabalho, onde eles vão encerrar com chave de ouro agora o evento, com a participação do Zeca Baleiro. Então, é a Orquestra Sinfônica que promoveu isso daí, através da Secretaria de Cultura, né? Eduardo, como está essa edição, novamente, do Maio Musical Online? Infelizmente, estamos nesse período da pandemia, mas a arte não pode parar, né? Ficou muito tempo ainda parada. E é importante para a gente ter acesso a essa cultura, até para termos melhores momentos, temos alegria, uma descontração, também apreciarmos, claro, o trabalho de grandes artistas. Como está sendo essa edição? Essa edição está sendo bem diversificada, né? Foi uma edição onde apareceram novos grupos, novos artistas, que até surpreenderam a gente. A gente abriu a inscrição, teve um prazo aí de 15 dias que ficou aberto o edital, aí teve um probleminha, acabou ficando um pouquinho mais, ficou 21 dias no total da inscrição, foram 44 inscrições que nós recebemos, dessas 44, 4 faltaram documentação, então acabaram sendo desclassificadas, e aí, com critério de pontuação, foram selecionadas 30 apresentações, mais duas convidades. Então, essas 30 apresentações, apareceu de tudo, e foi muito interessante, grupos que a gente nunca tomou ciência, que gostariam de participar do Maio, com muito com música autoral, isso os jurados levaram bastante em consideração, teve grupos de rock com um monte de música autoral, e isso que engrandece o nosso município, que o pessoal está correndo atrás do prejuízo, e se engrandecendo, fazendo com que a arte não pare no nosso município de qualquer maneira. E hoje ainda tem apresentações do Maio Musical, hoje é a Orquestra Jovem, amanhã temos também a apresentação a Triunfo, M2 Acústico Banda, na sexta-feira tem Alice, também Snoop Jr., tributo a Charlie Brown Jr. Então, essa foi uma grata surpresa para a gente também, uma banda nova, no cenário artístico da nossa cidade, e a programação continua até dia 30, nós começamos a divulgação dia 14, apresentações dia 14, a gente gravou tudo isso aí antecipadamente, e agora só estamos colocando no ar o que foi produzido aí por nossa equipe aqui. Está bem diversificado, quem quiser, fica no YouTube, então a programação, quem não viu, quem perdeu alguma coisa, acho que vale a pena ver, e recordar aí algumas coisas, foi muito interessante. Está certo, então. Em relação ao Pocket Cultural, terminou a inscrição no fim de semana, vai ser divulgado no dia 27, era a previsão inicial. Mantém essa data, então, para o dia 27, divulgação dos selecionados? A princípio, sim, foram vários vídeos, foram mais de 240 vídeos, trabalhos, porque tem artes visuais, tem a fotografia, foram mais de 240 trabalhos que a gente vai ter que selecionar entre os 100. Então, os jurados estão tendo um pouco de trabalho aí, mas a previsão é para ser mantida dia 27, sim. Está certo, então. Nós agradecemos a presença do Eduardo Rodrigues, que é secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura, começamos a falar aí sobre novos editais para a classe artística da cidade, tão importante eles estarem atentos a esses novos editais. Rapidinho, já acaba dia 31, na segunda-feira da semana que vem. Muito obrigada novamente, Eduardo. Em nome da Secretaria da Cultura, do governo Nilson Gaspar, da Prefeitura, gostaria de agradecer essa oportunidade, e dizer que a Secretaria da Cultura não mede esforços aí para tentar, pelo menos, suprir um pouco essa deficiência aí, essa ausência de público ou de eventos em nosso município. A gente está tentando, de todas as maneiras, acalentar aí o pessoal e ajudar, de certa maneira, os nossos artistas. Estamos à disposição aqui da Secretaria da Cultura e dizer que a Prefeitura não está medindo esforços. Rádio Jornal FM 107.1 MHz A sintonia da informação